Olá, minhas amores, meus amores, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou melhor do que mereço, graças a Deus. Estou fazendo esse vídeo para mostrar para vocês a minha mistura de domingo. Estou fazendo aqui no quarto, coloquei a tigela aqui em cima da cama, vou explicar para vocês. Lá na cozinha não dá, as vizinhanças gostam muito de música, ainda mais que hoje é de domingo. É aí que eles põem música mesmo. Vocês escutam um barulhinho aí, é de água caindo, é meu esposo que está ali tomando banho. Então, eu vou dizer o que é. Lombo na panela de pressão. Bom, é a primeira vez que eu fiz, não saiu do jeito que eu queria, vou conversar para vocês. Porque ele já tem a própria água, eu acrescentei água, eu acho que exagerei um pouco na água, mas não ficou ruim não. O cheiro, vocês veem o cheiro que está aqui, esse prato. Então, eu vou dizer o que é que eu, como é que eu fiz. Não tem jeito, não teve jeito de ficar mostrando os ingredientes um a um, porque eu, é eu só, eu e Deus para poder gravar. Não tem uma outra pessoa ali para poder ficar mostrando. Então, eu vou falar o jeito que vocês fazem, quem quiser. Se alguém se interessar, eu escrevo lá a receita, mas eu vou falar aqui como é que foi o passo a passo. Pega um pedaço de... Não é lombo não, né? É pernil, né? É pernil, né? Pernil, mas dá para fazer com o lombo também, mas esse aqui é pernil. Pedaço de pernil, um quilo e duzentos mais ou menos, um quilo, o tanto que vocês quiserem. Dependendo de quantas pessoas é na família. Temperei, tá? Se vocês quiserem, vocês podem deixar temperado de um dia para o outro, eu temperei de manhã. Fura, tá? Fura bem furadinho com a faca. Fazer uns furos ali para o tempero ficar mais apurado, entremiar mais na carne. Tempero a gosto. Eu uso aqui o tempero que eu faço. Ele fica mais de dois meses, eu ponho na geladeira. Tempero a gosto. Eu usei duas cebolas grandes. Cortei em rodelas. Fiz uma caminha na panela de pressão. Coloquei o lombo temperado. Dei uma fritadinha nela lá. Quem quiser, frita a cebola. Frita ela bem frita. Eu não fritei bem, não. Só dei uma esquentada nela. Coloquei o lombo por cima. Não acrescentei água, tá? Eu usei todos os temperos que eu tinha aqui. Coloquei uma noz moscada inteira só para poder pegar o sabor. Não ralei, que depois a gente pode usar ele de novo. E o que mais coloquei? Louro moído. E uma folha de louro inteira no meio. Para ir vendo também pegando sabor. Deixei uns 15 minutos cozinhando. Abri e virei. Abri a panela, virei a carne para o outro lado. Deixei mais uns 10 a 15 minutos cozinhando. Abri de novo e acrescentei as batatas. Deixei ali uns 5 minutos. Abri a panela. Deixei ali fervendo, mas sem a pressão. Mais um pouco. Virei nessa tigela aqui. Arrumei ali as batatas do lado ali. E decorei com ervas finas. Eu chamo as ervas finas, mas vocês veem aí, gente. É o que a gente tem. Cada um decora do jeito que achar melhor. Eu usei ali hortelã grosso ali. Na decoração, usei... É um galinho de hortelã. Três folhas de trevo. Trevo roxo. Dois galhinhos de alecrim. E quatro cebolas. Fiz o arranjo ali e coloquei ali. Porque para fazer vídeo assim e mostrar para vocês, tem que mostrar o jeito aí, né? Arrumei as batatas ali dos lados e arrumei umas fatias de abacaxi ali. É a que eu tinha. Mas cada um pode decorar do jeito que achar melhor. Eu usei esse aqui, esse pano de prato aqui, que eu ganhei, tá? Eu estou usando aqui para colocar a tigela. Não vou mostrar meu rosto para vocês porque eu não estou me sentindo apresentada. Esqueci, esqueci, não. Não tive tempo de ir no salão, porque eu estou estudando para a prova da UAB e eu estou tendo pouco tempo. Então, minha gente, quero mandar um abraço aqui, aproveitar nessa oportunidade, mandar um abraço aqui para a Violeta de Paula, dona Zeneide, lá de Rainha Isabel. A dona Zeneide é de Vitória de Santo Antão e está lá visitando, porque ela fez muita amizade com o povo de lá. Quero mandar um abraço para a Grace Viana e Rosimeira Aparecida, dona Ione Abreu e todas as pessoas, todos os youtubers aí. Quero mandar um abraço para o Willis Oliveira, para o Sr. Marcelinho Colatino, dona Jeane, a Simônia, a Silene, a Rosinha e a Vânia dos Salgados. Quem quiser visitar essas pessoas aí. Seu Francisco, quero falar com você, seu Francisco Ferreira da Roça, ele mora em Rainha Isabel também. Ele está precisando de ajuda. Inclusive, ele quer fazer um posto artesiano no sítio dele, porque ele não tem água. O sítio dele tem muita fartura, mas quando vem para eles, lá vai chegar a temporada da seca agora. Choveu muito, o inverno deles lá foi muito abençoado, choveu bastante. Mas a próxima temporada agora já é da seca. E ele não tem água no sítio dele, ele busca. Ele tem com o carro de boi de longe. E ele está precisando fazer um posto artesiano. Só de vocês irem no canal dele, que chama Francisco Ferreira da Roça. Dá visualizações lá, deixa o like. Já está ajudando ele. Se inscrever. Se possível, compartilhar os vídeos dele. Já está ajudando. Se tiver um outro jeito de ajudar, melhor ainda. Então, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Eva. Do Cartinho Garrafa Decorada Criatividade de Eva. Da cidade de Patinga, Minas Gerais. Beijo! Bom domingo a todos! Tchau, 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 tchau Obrigado.